Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu trago aqui Street Fighter V. Bem, pra esse vídeo eu vou comprar um personagem aqui, lançou a Falk, eu acho que é assim o nome dela, não sei muito bem, vou ver aqui na loja. Ela lançou já tem algumas semanas e eu acabei não comprando ela e não comprei alguns outros personagens. Eu não vou comprar ela porque eu não sei, eu não achei muito interessante o estilo de jogo com ela, lembra um pouquinho o Edge. Pelo que entendi. E o Edge eu também não tenho. Então, eu vou comprar esse cara aqui, o tal do Abigail, eu não sei nem pronunciar o nome dele. E inclusive, ele, o Edge, quem mais? O Zeta também? Eu não sei. Mas eu tô jogando aqui Street Fighter V com a edição inicial, digamos assim, não é a versão arcade. Então, tem personagens aqui da Season 1 e 2. Isso. Da Season 1 eu tenho todos. Exato. Da segunda, né? Da Season 2 eu não tenho todos os personagens. Tá faltando o Edge, esse aqui, esse aqui. Eu acho que é só. Sakura já é desse ano, Blanca também, a Falk também. Beleza. Então, eu não tenho todos os personagens. Então, eu vou comprar aqui um personagem da Season 2. Beleza? Eu vi bastante, eu assisto bastante... Como é que se diz? Bem, os campeonatos de Street Fighter eu acho muito interessante. E esse cara aqui é muito apelão. Tem em um monte... Ele aparece... O pessoal usa muito esse personagem. Eu quero jogar um pouco com ele. Então, pra onde a gente começa, né? O modo arcade seria interessante, mas eu acho que eu vou pro modo sobrevivência. No modo fácil, que é bem simples e dá pra arriscar um pouquinho com o boneco, né? Bem facinho de terminar. Depois a gente vê o modo história também, que deve ser legal. Cadê? Aqui. Vamos com essa cor mesmo. Bizarro, né? Olha a altura desse cara. Tá louco. Deixa eu ver... Não, peraí, rapaz. Dá uma distância. Cadê o agarrão. Nossa. Essa é a animação dele de... Provocando, né? Provocação. A gente já viu um agarrão. O outro ele pisa em cima. Beleza. Só que ele demora bastante, né? Ih, o cara é pesadíssimo, velho. Olha aí, só a movimentação do cara. Caramba. E a corridinha? Corridinha, ele dá um pulinho pra trás. E a chegada pra frente. Beleza. Soco fraco. Caramba, peraí. Sem combo, cara. Tô aprendendo aqui. Soco fraco. Em pé. Não pega, eu acredito, que se o outro personagem estiver abaixado. Que o médio. Tem um alcance bem interessante. Bem mais abaixado. Parece que é bem mais. Esse aqui é o soco médio. É, não testei nada ainda. Vamos lá ver os outros golpes. Só dois botões por enquanto. Isso, o cara é gigante. Vamos embora. Beleza. Nossa, a música da... Da Rainbow Meek é muito da hora. Esse aqui é o forte. Dá pra... Não dá pra segurar e carregar. Mas tem uma distância interessante. Demora bastante se... Se ficar abaixado. Deixa eu ver se tem um... Como é que a vertical art é com um soco? Nossa, dois meia lua pra frente e o soco. Beleza. Vamos ver. Cara, eu vou... Pera aí. Esse aqui é o fraco. Horrível. Dá pra distanciar só. O médio tem um pouquinho mais de alcance. É com o outro pé. Nossa, o tamanho do pé desse cara. Rapaz. Vamos lá. Mais um. Capaz que eu perca aí nessa luta. Esse aqui é o médio. E o forte... Ele demora bastante, mas só. Tem um alcance interessante. Talvez se tiver abaixado não pegue. Nossa, olha isso. Que louco. Pera aí, cara. Uma roladinha. Vamos ver... Como é que é se eu consigo... Juntar alguma coisa. E eu vou acabar perdendo. Legal. Minha lua pra frente tem isso aqui. É, acabei perdendo. Minha lua pra frente, soco, tem um golpe. Vamos tentar de novo. Eu tava no forte... O chute forte. Pera aí. Tá. Pra frente, minha lua pra frente é isso. Minha lua pra trás dá uma paulada no chão. Ah, ele muda conforme a intensidade do soco. Calma aí. Esse é o fraco. Se eu conseguir... É, eu não vou conseguir. Fraco. Médio. Sai pra lá. E forte. Nossa, o forte deve ser da hora. Vamos ver o EX como é que é. Ah, não. Eu tava com o escudo. Como é que você venceu? Ah, tem na saída também. Se ele tiver perto... Vai dar muito dano. É, logo na saída, né. Talvez pegue no ar. Ele empurra e depois pega no ar. Vamos ver. Eu vi que dá pra fazer combinho ali com o soco só. Vamos assim mesmo. Vamos colocar um pouquinho de vida. Vamos ver. Eu vou bem perto dele. Tá. Eu acho que eu juntei um golpe com o outro. Tá. Vamos ver aqui. O chute... Pera aí, meu filho. O chute pra trás, Melo, pra trás é um agarrão. Muda conforme a intensidade. Vamos descobrir isso. Pera aí. Ih, rapaz. Esse cara pulando. Não sei, mas arrancou muita coisa. E aqui? Eu acho que muda conforme a intensidade. Pra frente... Pera aí. Pra frente parece que não. Não. Pra frente não tem nada. Será que tem alguma coisa de pressão? Eu acho que não. Então é meia lua... Meia lua pra frente. Soco. Meia lua pra trás. Soco. Meia lua pra frente. Ou melhor. Meia lua pra trás. Chute. Corte Call of Duty a gente já viu. Vamos ver como é que é esse aqui. Eu não sei o que isso faz. Isso é um escudo? Parece que não. O que isso aqui faz? E aí, mano? Dá um golpe aí, Rio. Não adianta nada. Eu pensei que segurava o golpe, mas parece que não. Ih, que bizarro. Deixa eu tentar combar o outro. Caramba, eu tinha barra pra fazer isso? Não sei. Mas eu fiz. Estranho. Vamos dar uma fuçada aqui nos golpes. Lista de comandos. Então tá ali pra frente. Ah, tá. Olha só. Não é pra trás. Pera aí. Tem que ter pra trás. Eu acertei pra trás. Não tem. É pra trás. Esse aqui é pra trás. Ok. Então eu tava... Beleza. Tem também o do chute. Os dois juntos. Segura o botão pra mudar. Tá. Esse aqui eu nem tenho ainda. Vou tentar pegar. Olha, cara. Muito louco isso daqui. Ele fica vermelho, né? Um, dois. Vamos ver isso aqui. O que é isso? Ah, ele sai correndo. Caramba, que da hora. Ganha um escudo, hein? Vamos ver. Seguro aqui. E aí, né? E o que ele faz mais? Pera aí, pera aí. Tem o V-Trigger. E aí, o que isso aqui faz? Eu posso emendar alguma coisa? Deixa eu ir perto. Não, ele pula. Tá, só o I-X que pega de perto. Caramba. Vamos lá. Vamos ter que aprender os combos dele. Parece mais simples. Um personagem mais simples de jogar. Pelo menos pra mim. Eu prefiro jogar com um boneco que use mais comandos de meia lua, né? Não de pressão. Eu sou meio ruim, embora eu jogue com a Xiongli. Vamos lá. O que dá pra fazer? Aqui já tem um, né? Quadrado por quadrado. Aí. Dá pra manter a distância. Deixa eu ver os golpes únicos. Pra frente e o médio. Pra frente e o forte. Pra trás e o forte. Pra frente e o médio. A gente tem uma... Ok. Pra trás e o forte. O que é isso aqui? É um anti-aéreo. Caramba, dá pra emendar. Ó, um no outro. Dá pra emendar mais coisa? Deixa eu ver. Tá, ela vai morrer antes. Eu acho que dá pra emendar alguma coisa. É um combo que começa bem forte. É não, talvez não. Porque é com um soco forte, né? Eu quero ver como ele é no ar, pulando. Vamos ver. O alcance, né? Que ele tem. Vamos ver com um soco. Pra frente. Ok. Chute. O chute é meio bizarro. Caramba! Eu tenho que jogar ele pro outro lado, mas beleza. Ah, olha aí. Pega se tiver mais embaixo. Ei, eu tô morrendo aqui, cara. Vamos ver ele pra defender, né? Não, não defendeu. Preciso recuperar a minha vida, se sim. Deixa eu usar aquele negócio de novo. Caramba, eu vou perder. Quero uma coisa que fique na frente. Aí. Vamos esperar ele avançar. Ou não. Aí, não vai dar. Nossa, eu preciso recuperar a minha vida. Só não vai dar pra terminar. O Bird é o sétimo. Tem mais chão ainda. Vamos ver quanto dá pra recuperar aqui. 25. Bem, é só pra testar o boneco, né? A minha pontuação não é importante. Deixa eu ver o que mais tem de ataque único. Vrum, vrum. Fraco e depois fraco. Que que é isso? Ah, aqui tem um negócio de pressão. Pra baixo, fraco, pra baixo, fraco. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui? O que você acha que faz? É pra manter a distância, só. Nossa, olha o alcance disso, cara. Medonho. E aqui? Caramba, é isso? Peraí, me anda aí. Vem pra cá, cara. Fica longe, não. É isso só. Não é possível. Porcaria. Peraí, volta pra cá. Forte pra frente. Forte pra trás. Eu testei forte pra trás? É isso aqui. Aquele me anda. Será que o EX pega? Vamos ver. Não. Talvez. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Mas é da hora esse daqui. Ele rebate. Parece que eu pegar de novo ele. Isso é interessante. Vamos pra próxima luta. Essa aqui já foi. A única coisa que eu não entendi é os dois médios aqui. Eu não entendi. O que seria isso? Será que é pra rebater o golpe? Vai, dá um chute aí. Olha isso. E abaixado. Caramba, pra que serve isso, cara? Eu gostei mais desse daqui. Nossa, ele se joga. Nossa, muito louco. E se eu apertar um soco? Um soco é um soco. Mas quanto de escudo eu ganho? Depende do tempo que eu segurar? Deixa eu ver se eu consigo me andar no outro. Vem pra cá. Espera aí. Esse eu pulo. Eu consigo me andar em algum do Meia Lua? Não. Só consigo pular. Vamos estourar aqui. Ver se tem diferença. Espera aí. Vai pra lá. Se eu jogar pra cima... Opa! Eu posso fazer isso? Olha só. Que legal. Com o V-Trigger eu posso carregar o meu soco. Ah, isso é bom. Provavelmente eu ganho um escudo, acredito eu, com o V-Trigger. Tá achando, viu? Eu não sei. Ela não causou dano em mim. O que mais? Vamos encher. Vamos lá. Batalha final. Deixa eu ver o meu... Mais umas coisinhas aqui. Ataque único a gente já viu todos. Ok. Massão de poder. Eu posso usar de novo? Ah, não. Esse aqui é o outro, né? Acho que é. Dois médio. Dois médio pra baixo. Eu não entendi o que isso aqui faz. Ahn... Esse... Ok. Ok. O Critical Root é esse. E o que seria isso? Arremesso normal. Ok. Aqui é o botão básico. Tá certo. Não tem tantos comandos assim. É um boneco até que... Simples. Pelo menos ao meu ver. Só tem que ver como é que funciona os combos. O pulo dele eu achei meio... Meio zoadão. Caramba. Peraí. Passa pra cá. Deixa eu ver o alcance disso aqui. Eu consigo me andar em outro? É bom pra manter afastado, ó. Aí. Será que vai chegar perto de mim? Vamos ver. O que que tem que fazer aqui? Ah, eu fiz errado, cara. Tá, mas valeu. Matamos pelo menos. Vamos terminar com a finalização na tela aí. Quebrando a tela. Da hora, cara. Legal. É que ele é muito pesadão. É meio estranho de jogar. Mas... É costume, né? Beleza. Vamos ver a história. Vamos lá. Volta. Aqui a gente tá na sessão de desafios. Vamos para o modo história. História individual. A gente dá uma grana boa também. Cadê? Aqui. A Fera Feroz. Nossa, o cara tem 2 metros e 44. Pesa 265 quilos. Caramba. E a história dele, eu acho que é a maior que tem. 6. Ok. Vamos lá. Vamos ver. O que que é isso, né? Que história é essa? O que é isso? Você farta? Então, o que foi aquele som? Ele soou como um farto. Não é um farto! Nossa, que bizarro. Tá. Que droga. Eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo 2 meia lua. Eu quero emendar um no outro. Talvez se eu der uma corridinha, eu consiga. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Não, não dá. Talvez eu emende com o outro. Aquele pra trás. Então, peraí. Vai pra cima. Pra cá, pra cá. Epa. Olha aí, meia maluca. O metalzou no fundo. Agora. Ah, tá. Tem que ser com o forte, senão ele não pula. Nossa, isso aqui é muito lento pra combar com o outro. Só se arremessar o oponente, acredito. Nossa, esse é o melhor diálogo. Cara, a Capcom arruma isso, cara. A parada fica em cima da legenda. Você tá fazendo o meu? Ninguém não te ensinou. Manos? Você deve saber o que os russos dizem. Para ter um músculo forte, um deve ter um músculo forte. O que? O que é isso? Se ninguém te ensinou, eu vou. Agora. Pegue seu espírito e venha para mim. Olha o tamanho dele perto do... Olha isso, cara. Ele é baixado e fica da altura. Sensacional, ó. Ah, não dá. Eu tenho que dar o dash. Não dá, ele cai. Hum, caramba. Eu tenho que ver como é que é pra... Pra prender os movimentos. Isso aqui, cara, é uma dúvida gigante. Mas eu gostei que tem um negócio diferente aqui. Deixa eu fazer o agarrão. Se esse cara não me matar. Epa! Como é que você aguenta? Venha. Nossa, é um Tab F. E arrancou tudo aquilo de vida. Ah, não foi tanto, não. É um soco forte. Opa, vamos lutar contra a Judy? Eu vou lutar. Flat! Flat! Flat? Você me chamou de Flat, Mr. Goss? Ha! Você tenta resolver essas curvas? Eu vou te fazer flat. Tiny. Eu já estou se sentindo flat. Nossa, é a história dele. Talma, ó. Que beleza, hein? Parabéns, Capcom. Deve ter precisado de uns 5 roteiristas pra escrever esse negócio. Cara, isso aqui é muito bom. Opa, dá pra andar um com o outro, ó. Não, não dá, mas... Um só, vamos ver. Vai pra cá. Não, é muito lento. Tem uma coisa rápida. É mais, é, é mais o soco. Caramba, eu não faço ideia. Como é que vai ser um combo pra esse cara? Eu preciso ver aquele... O modo prova, né? Que tem aquelas 10 provas. O que vai ser um combo pra esse cara? O que vai ser? 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 Que bizarro... Acho que agora... Se desse o alcance, ele andava... Opa! Ah, dá pra segurar abaixado também. Se fizer em pé, ele meio que dá uma zoada no outro. Atordoado. Ah, ele ganha escudo também. Cara, muito bom. O trigger dele é legal. Eu quero ver qual que é o outro. Nossa, a história desse cara é horrível. Ele simplesmente faz qualquer barulho, chega um outro personagem, fala qualquer coisa e você luta contra ele, é isso. 6.5 liter V8 turbodiesel. Pelo menos eu acho. Nossa, horrível, horrível essa história. Eu posso me andar... Será que no finalzinho? Vamos ver. Espera aí. Agora... Pegou. Então tá. Aqui é um cumbinho... Dois... Dois esqueminhas juntos. Nossa, arrancou muita vida. Só isso. Eu só acertei esse com o V-Trigger. E daí eu fiz o Critical Art. E eu fiz o com o mais fraco ainda. Com o médio... Com o forte ele... Ele deve dar mais soco. Não pega se o cara estiver abaixado. Isso é um problema. Você tem algum poder. Mas você precisa de mais soco. Tudo bem. Eu vou respirar. Hum... 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 Olha só, que personagem é esse? Esses dois personagens. Parece a Poison. Mas pelo que tá ali, parece que não é não. Hum... 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 Você pensou que seu carro estava perdendo? Você ficou pôr de novo? Chief, você nos disse que poderíamos comprar o carro por dia. Você esqueceu, Boss? Você está tão cruissant. Opa! Hum... 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 Uh... Top, não convence assim. Ahnô... locate a noro habitância, Abigão. Just flying into a rage... Hãng... O que foi aquele zumbi, chief? Ah, não! nossa essa foi a história individual horrível mas ok eu vou passar aqui pra sessão de treinamento aí eu vou dar uma treinada aqui tem 10 desafios né tem 10 combos diferentes vou dobrar um pouquinho para conseguir fazer tudo mas a idéia do vídeo é mostrar um pouquinho aqui do personagem o abigail ou abigail sei lá falar o nome dele se vocês gostam de street fighter 5 eu vou deixar linkado aí alguns outros vídeos que eu gravei quando eu comecei a jogar com os personagens e é isso eu finalizo o vídeo por aqui eu agradeço a companhia gostou do vídeo clique em baixo no botão gostei adiciona seus favoritos deixe o seu comentário e se inscreva no canal assim você não perde os próximos vídeos um forte abraço e até mais